Gente, é o seguinte, uma dica muito boa para vocês, quando pega essas máscaras, vocês tem que fazer o seguinte, é marcar, olha aqui, anotei, a parte de dentro, aí você bota dentro, porque muitas vezes, você, ela é muito parecida, pode ver que não tem, marca, aí você pode trocar, aí pegar a parte que está do porono e botar no teu nariz, aí não dá certo, entendeu? Então, dica aí de máscara, viu? Bacana, e esse tipo de máscara, quando você já está no sol quente, suando, tem que trocar logo, porque tem fungos nela, ok? Muito cuidado com esses fungos.